E voltamos, segundo mapa, Faze, zero, G2, zero, primeiro mapa deu G2, né, salve Gal, obrigado pelo tempo junto, tamo junto, um salve pra filha aí, né, Lívia, tamo junto, o Scheuter e a filha Lívia, o Billy Bosta, aí, 56 meses, o Jorge, aí, obrigado pelo superchat, né, estamos juntos, o que falta pro CSBR voltar ao topo? F, Broke, é ganhar, né, ganhar títulos, títulos, tire S, mais aí, títulos, tire S, títulos, né, nossa, Kerrigan, Kerrigan, lá se foi a oportunidade do Pisto, aí, a não ser que o Frozen faça o milagre, né, Gal, poderia jogar novamente o jogo da loja de carros, espero que esteja bem, salve, tô bem, tô bem, salve Uia, Malbis, e aí, você vê, o Malbis, né, que, o que é, o 4, esse, né, esse, esse, que isso, É, esse, do, do Malbeco, aí, né, tá aí, G2, 1, face 0, face aí, né, em apuros, cara, fazer um Ace no, no Pisto, aí, é, né, sempre é God, velho, Sempre é God, Tadinho, bom dia, bom dia, nossa, já foi os dois, Cara, hoje, hoje, Olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? É, o BT, o garotinho, ele resumiu bem essa situação, onde o chat fica pedindo pra você jogar FIFA, e aí, quando você joga FIFA, o chat fica pedindo pra você parar de jogar, tá ligado? Isso aí é um resumo, isso aí é uma, uma realidade, né, isso aí é uma realidade aí, do, do, do mundo cão, né? Tropa, bom dia, Gaules, perguntei errado, o que é ADR? Ah, não era, caramba, velho, caramba, não jogo CS, mas gosto muito de assistir os jogos aí com você, né? Tá aí, velho, tamo junto, agora faz mais sentido, velho, agora só, ADR, é o Average Damage por Round, que, né, na tradução aí, é, é, quanto de dano você faz no round, velho, quanto de dano você faz aí, né, todo round, de, ah, putz, quanto de dano na média, sendo que cada boneco tem 100 de HP, quanto que você faz aí, né, de média, um bom ADR aí, né, às vezes vamos falar que é uns 75 mais aí, 80, 90, 100 de ADR, acima de 100 já fica, o negócio fica louco, né? E aí, o cast, que você também perguntou, é uma, como se fosse uma média ali, né, uma porcentagem, em que você tem ou a kill, né, que é o K, ou a assistência, que é o A, né, ou o S, de sobreviver, que é o survive, ou o tre, de você conseguir ali, né, treidar, ou ser treidado, né, então, são os fundamentos ali, né, a kill, a assistência, sobreviver e a trade. Salve, Gal, o que estamos mais violentos na vida, isso significa em partes que o amor está presente. Olha aí, tá aí, tá aí. Tá aí. Entendi tudo. Mas é, mas é, né. G2, face zero, tá aí. Bem-vindo aí também o Emerson Lemos, novo guerreiro aí, né, pelo YouTube. Nossa, Ropes, deu um soco ali na cara do Nico, mas era só o Ropes ali no bombear, e aí a entradinha vai ficar tranquila, inferninho. Cara, G2 começa bem, estamos vivendo aqui, né, o mundo do 2x0 sequine, sequine. Hoje, cara, hoje a gente começou, é um dos dias que a gente começou 7 da manhã, não são todos os dias, né, mas a Blast aí hoje começa 7 da manhã. Amanhã, amanhã, quem perder de G2 e face, joga 7 da manhã de novo contra Falcons aí, né. Gal, poderia jogar Roblox, jogo de todinho com o Atebo? Tem muitos jogos, laxal de alastro e de missão. Aqui desde dezembro de 2018 e sempre gostei muito de ti. Como estamos juntos? Não, ahn. Ia ser mútil, engracado, ver V e CS alastrando nesses jogos diferentes. Cara, o Roblox, a gente precisa terminar o... O... O Minecraft raiz, né, sem os mods ali, sem ruxar o conteúdo, né. Então, amanhã a gente tem também, amanhã já é quinta-feira, né. Amanhã a gente tem aí jogos começando a partir das 7 da manhã, quem perder daqui contra Falcons. Na sexta-feira, aí já não tem, né, o jogo das 7 da manhã. Aí sexta-feira já começa às 11 horas aí, né. Só tem que ver direitinho esse rolê aí da CBCS, velho. Porque os horários vão encavalar tudo, velho. Vai encavalar tudo. Daqui a pouco aí a gente vai decidir, né, qual jogo vocês querem assistir aí. Broke? Nossa, os seus dois... O que? Da porcaria da lojinha. Porcaria, 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 porcaria. Olha o Lurker plano B, tá vendo? Olha o Lurker plano B, ó. Olha que engraçado, porque o Monezy perdeu a C4. E aí o Nico falou, caramba, velho. Caramba, por que você não veio pra cá, cara, né. O Ren vai ajeitando as coisas ali. Olha aí, ó. Falou da porcaria da FaZe, mas é da lojinha. Mas olha a FaZe pontuando aí, né. Tá aí, um selva pro... Um selva não, né. Um salve pro Mega Malinski, o cara da porcaria, né. Provavelmente se enfrentarem tão cedo e provavelmente seriam. O LRJ 53 meses S2. Vamos ver, a EM Rio está chegando. Quem vai, né. Quem vai. Saíram aí os jogos, os grupos da EM Rio. Partidas de abertura da EM Rio, né. A gente tem no dia 7 do 10, Fúria e FaZe F. E nós temos aí no dia... Engraçado, né. Os caras pegaram... Tem dois brasileiros no evento. Dois brasileiros no evento. E aí os dois brasileiros vão jogar no mesmo horário, né. Fúria e FaZe às 11 da manhã. Pen e Maus às 11 da manhã, né. Brincadeira, cara. Né. Ah, brincadeira. Ih, ah, que cortada do Nico. Ele, ele, ele vem, né. Ele é sagaz, você vê, véi. Dois x4. E, pô, não sei se teve muita chance aí. Se você ficar paradão, né, com a cara ali, você vai tomar. Nico está com 42. Ele, Monezy. Agora é só o Monezy. Monezy. E aí... Yeah, o Rigan. Kerrigan. Ele pega, ele vai, ele mata, ele ganha, ele troca ali, ele loteia, né. Aí o homem, velho, o homem ali, ó. Reflexivo, né. E dando aula, né. Fez aí, agora está lá falando. Pô, está vendo aí, rapaziada? Está vendo como se faz? Pegou a manha? Pegou a manha? Né. Está ali, velho. Só perguntando se a rapaziada ali pegou a manha. Três a dois e seguimos, né. Três a dois e seguimos. Aí partida na inferno até o momento aí equilibrada, velho. Gagão, olha a cão dos Nax. Está parecendo que amassaram ele com o polegar. Tadinho. Te amo, Gal. É, filho. É, filho. Nossa. Nicola conseguiu, né. Duas kills ali antes de morrer. Nossa. Quase puxaram o pé ali do Frozen, mas saiu fora. O Snacks, mano, é duro. Já estamos aí no sexto round. Quando o time dele, né, ganha round, ele não mata. Quando o time dele perde round, ele também não mata. Está ali de novo, né, velho. O único do servidor que não matou. É duro, velho. É duro. Mas ganhou o primeiro mapa, né. É uma situação. Esse time da G2 aí, ele está caindo nesse vício. Salve, Gal. De que o capitão não precisa matar, velho. É drama, velho. É a maldição do Rux, velho. Venezuela 1x0, Espanha 0, Futsal. Ó. TNJ Galgal. Estamos juntos. Pega essa maldição. Vê se ela é tenebrosa ou não, velho. A maldição do Rux se constata em que todos... Bom dia. Bom dia. Treze meses. Muito obrigado. Meu aniversário foi dia treze. Olha aí que legal. Qual a expectativa para o Enrio? É legal. Brasil campeão. A expectativa é Brasil campeão, né. É... A maldição do Rux se resume que todo mundo que assumiu o lugar dele como capitão da G2 vai jogar que nem ele. F, né. Olha aí. Três. Abriu. Monezy e Malbis abriram e tomaram, velho. Tomaram ali. Caramba. É duro. É duro. Tado que o Nico, velho. Mano, ele nunca mais vai falar português. Nossa, velho. Caramba, já tá mais tiltadaço, velho. Caramba. Meu amigo, um sapo mito, Lulu. É duro esse negócio de dirigir a Ferrari, né? É estressante, velho. É estressante. E aí é aquilo, velho. O Snacks agora, né? Todo mundo olhando a tela dele. Ele tá ali falando, ó. Relaxa. Pega a mãe aqui, ó. Como é que faz? Ó. Fingi que fui, não é? Ó. Ó lá. Já ludibrei os caras. Agora eu vou ficar aqui, velho. Um minuto aí eu vou infernizar geral, ó. E? Aí, ó. Ó lá, ó lá. Movimentação. Vai batendo nas coisas, né? Batendo nas coisas ali, procurando alguma utilitária. Tem só uma molotov. Deu aquele passinho, ó. Passinho. Tá olhando tudo, né? Muito atencioso. O Rupus tá num contrapé ali, mas ele tá, ó. Ele tá meio que... Nossa! Caramba, velho. Pois, né? É duro, velho. É duro, tá vendo? Caramba, velho. Que dureza. Não tem como substituir, velho. Não tem. Ah, Gaulez. Mas você tá viajando. Não tem, velho. O cara, às vezes, não tá bem hoje. Aí vai sobrar o quê? Vai ficar pesando na dele? Tá ligado? Eu acho que a gente tem que ser mais solidário com os profissionais que não estão num bom dia, velho. Gal, Gal, tá bem? Tá bem? Vem de esse tipo fodase. Queremos ver nossas tralices. Eita, que isso, que isso. Cara, vem. Manda, chama o CB SES de CB Foda-se. Tá pedindo sub. É brincadeira, cara. Caramba. É, o Gal chamava o Rooks de ruim, mas o Snacks é pior. O Snacks não tá bem hoje, velho. Olha lá. Não tá bem hoje, velho. Né? Deu uma bela segurada aqui. O Rain, três skills pra ele. Dez barra três. É, é complicado, velho. Mas aí, vamos lá. Tá ruim? Tá nada, velho. Pô, o time tá ganhando. Acabaram de ganhar. Quem dera, né? Quem dera a gente ter um capitão aí, zero barra foda-se todo o mapa e não estar ganhando da face, não é? Pô, o CS, ele ainda tem muito espaço pra crescer, velho. É isso que eu falo pra vocês. É isso que eu explico, velho. Ainda tem muita margem, velho. Muita margem. Ainda tem muito time que tá no topo com muito cara ruim jogando. Aí você vai falar, pô, Gal, mas você não entende nada de CS, tá ligado? E, pô, esses caras hoje em dia, eles estão ali zero barra seis e eles entendem demais do jogo. Eles não precisam nem tá tirando. Então vira treinador, caralho. Não é? Vira treinador, bicho. Tá dentro do servidor e não tá matando ninguém. Vira treinador, pô. Imagina de treinador como é que não fica. Não sobra aqui o Comunesio Malbis, mas sobra a morte, velho. Esse que é o problema. Ele poderia tá zero barra zero. Mas não é isso. Se o cara tá zero barra zero, você fala, porra, é difícil, né? É difícil. É difícil. Não tá fazendo entre, tá? Não tá fazendo entre. Ele não tá abrindo pros outros treinadores. Inclusive, round passado, ele ainda sobrou, velho. Mas, é isso. No final do dia, a gente pode, né? Eu não passo pano nem pra time, nem pra jogador, velho. Essa é a verdade, né? Você vem aqui, você passa um pano legal, ainda mais, né? Pra time gringo, pra jogador gringo. Eu... Carregan e Amazon de treinador. É... Não, mas, pô, o Carregan tá ali, velho. O Carregan, ele é o maior jogador de Counter-Strike de todos os tempos, velho. O maior jogador de Counter-Strike de todos os tempos. Somando todas as versões do game, o Carregan, ele é o mais vitorioso. Ele é o melhor. Ele é o cara. Faze embrazou, né? Acabou que a Faze Clan tomou os três primeiros rounds, mas tô falando. Ainda dá pra se complicar, pô. Qual seria a sua cal para tentar virar essa partida? Salve pra Pirapetinga, MG. Pirapetinga. F. Michael Jackson. Mano, eles têm que continuar, né? Fazendo aí o que eles treinaram e tal. Acho que, né? Tem... Eu não... Pô... A Cal até o momento aí, né? Dá uma concentrada. Tem um situacional aí. Perder aquele round 2x1, ele custa caro, velho. Ele custa caro. Na verdade, velho, porra, a Cal é que nem como se estivesse jogando contra a Vitality, velho. Mantém a calma, faz a padrão e finaliza nada o Carregan, velho. Aí, ó. Lá vem. Ó. Ó. Manteve a calma, fez a padrão. Lá vem o Carregan. Lá foi. Lá foi o Carregan BB. É da G2, C4 plantada. Ó, vocês viram? Esse round aqui, eu não... Eu não... Não reparei tudo 100%. Mas foi ali o Malbis, né? O Malbis e o Hunter, a galera que entrou ali na linha de frente. É meio isso, velho. O Malbis, ele tá... O Malbis, ele... Ele é um cara que ele tá fazendo bastante esse... O Nico? É, então. Pode ter sido. E é 5x4. Eu não sei, mas eu gostaria de ter um filtro. Eu não sei se isso existe, mas eu acho que não, velho. Se faria sentido a gente olhar e conseguir ter um filtro do tipo assim... Você entra no perfil, né? Você entra lá. Pô, Gal, eu quero dar uma olhada no Snacks, né? Aí o Snacks, você tá olhando. Tem as estatísticas dele. A informação, né? Estatísticas completas. Aí tem as partidas. Quanto tempo, tal. Blá, 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 né? Aí tem negócio de Firepower e pá, tal. Aí tem lado CT e lado TR. Mas sabe o que eu queria, velho? Era que tivesse um filtro do tipo assim... Ganhou e perdeu, velho. Porque se você filtrar as partidas que o cara ganhou e as partidas que o cara perdeu... Não faria sentido você conseguir ter uma amostra melhor? Entenderam ou não? 5x4. Bom dia, Gal. O que há desse novo time do Taco? Pesadelo já quitou da Insanity. Fere e Boltz estão jogando com muita frequência juntos. Vem coisa boa? Eu não sei. Acredito que venha. Sou engenheiro analista de dados. Posso montar isso pra você. Não. Rain, Monesy. Olha o Broke. Acabou, olha lá. O Snacks entrou ali pra tradar no meio, velho. Não conseguiu. Já chegamos aí, né? No 0x7. 5, quer dizer, 4x2. O que eu quero dizer, pra que que precisaria disso daí, é que assim... Se você filtrar a estatística do cara e tirar os mapas que ele venceu. Ele ter uma estatística ruim, vencendo como capitão, é uma parada crucificável, tá ligado? Tipo assim, pô, o cara venceu o mapa, vai ficar pesando. Tipo, pô, o cara ganha a partida e você ainda pesa na dele. Agora, se ele perdeu e mandou muito mal, ele pode ter sido o fator, não é? Da derrota. Ou não? O Monesy segurou 6x4. Não é? Eu acho que a função do e-game líder é ganhar o jogo. Por isso mesmo, Marcelo. Por isso mesmo. Porque aí você conseguiria meio que dar uma filtrada e olhar só como o e-game líder, você tem uma análise melhor e mais profunda. Isso seria uma estatística legal pra você ver dos e-game leaders. O quanto ele jogou bem ou mal num mapa que ele perdeu, tá ligado? E o quanto ele jogou bem ou mal num mapa que ele ganhou. E assim sucessivamente, velho. Quem tem que dizer é o time. Só eles estavam ouvindo a calma. É, mas é isso, velho. Se a gente for também, né, cortando essas paradas, no final das contas, não sobra nada pra nós. No final das contas. Porque aí você vai falar, Pô, Gal, não dá pra saber, não dá pra analisar, porque quem sabe é o time que ouviu as calças. Aí o trabalho do treinador você não consegue analisar, porque não é nós que ouviu o treinador. Aí dentro do jogo você não consegue... E aí vai, né? A gente nunca sabe de nada. Olha aí o Snacks, porra. N. Proque. Vai segurando a Phase Clan. Vai... Só que aí o Nico tá ligeiro com um pezinho ali, né? Ele e o Monezy. Ele e o Monezy tão querendo fazer, né? Sobrar nessa jogadinha. Agora é só o Nico, cara. Um X2. Muito do jogável aqui, né? O Nico vai colando pra banana. O Ren já tá ali. E aí o Ren já tava ligadinho, né? Ligadinho, ligadinho. Sete, Phase, quatro, G2. Bom primeiro tempo aqui, né? Do time da Phase. Técnicos não poderem falar a todo instante como funciona nos esportes como futebol, basquete e ativismo. Acho que isso não tiraria o protagonismo dos bons jogadores. Ah, gente, já exaustivamente já não tem nada, velho. Não tem nada que explique os técnicos não poderem falar o tempo todo, tá ligado, velho? A única coisa que explica são duas situações. Duas situações que eu vou trazer pra você. A primeira situação, os jogadores não vão pedir pra que isso aconteça porque, porra, mano, você, você é um aluno, um aluno, velho, um aluno questionável, tá? Você é um aluno questionável. E aí você pode decidir se o seu professor pode falar com você o tempo todo ou não. Se você é um aluno questionável, você vai querer que o professor fique falando com você o tempo todo ou que o professor tenha apenas três pauses pra falar com você, tá ligado? Então, reflita, se todos os jogadores fossem pessoas que quisessem 100% evoluir dentro do jogo, eles iam cobrar que o técnico falasse o tempo todo, correto? Aí você fala, ah, pô, Gal, você tá viajando. Por quê? Porque ele não quer que o cara falhe o tempo todo? Porque esse cara que vai enxar o palho o tempo todo é leigo. Aí eu vou falar, olha aí, então a gente vai pro treinador bagre. Ou a gente tem o treinador bagre que nenhum jogador quer escutar, por isso ele não defende que ele tem que falar o tempo todo, né? Ou você tem o treinador bagre que é o seu e o do cara é bom. E você não vai querer que o cara do outro time que é bom fique falando o tempo todo, tá ligado? E aí a minoria é o bom. Oito a quatro tomaram o retake, o time da Faze. Entenderam ou não entenderam? Faz sentido ou não faz sentido, entendeu? Retake Faze. Isso é uma parada lógica, velho. Isso é uma parada lógica, né? Se o seu treinador fosse muito bom, você ia querer que ele falasse o tempo todo. E aí, como o seu treinador, na grande maioria dos casos, falando o tempo todo, só vai encher o teu saco, e na maioria dos casos do time, né, que são a minoria, na verdade, dos casos, que são os times que tem um treinador muito efetivo, esse cara, ele vai deixar o jogo mais complicado pra você ainda. Se já é difícil enfrentar hoje uma nave que é o atual, né, campeão de muita coisa, com o Blade falando só no intervalo, imagina o Blade podendo falar o tempo todo de round, gente, tá ligado? Você vai querer isso daí? Você vai querer isso daí como time? Vai querer? Se o coach pudesse falar o tempo todo, não ia precisar de IGL, concorda? Concordo, já aconteceu no passado, né? De treinadores serem, quando podia falar o tempo todo, né, no próprio CSGO, de treinadores serem o in-game líder, velho, já aconteceu. Não, eu tô falando bobagem, Gal, eu concordo, velho. E aí você, como um bom estudante ou um bom jogador, no caso aqui, você fala, cara, eu sou um excelente jogador, eu sou um excelente, né, eu quero evoluir bastante, eu quero que meu time tenha o maior aprendizado e a maior evolução possível, e eu sou a favor do meu treinador não poder falar comigo o tempo todo e falar só em alguns pauses, tá ligado? Para pra pensar o quanto isso, velho, não faz o menor sentido, velho, não faz o menor sentido. Um jogador que ele não quer ter a opinião do treinador dele o tempo todo, é porque ele, no mínimo, não confia no treinador dele 100%. No mínimo. E ele acha que esse treinador mais atrapalharia ele falando o tempo todo do que não, tá ligado? Mas aí vai ter treinador que vai ficar falando bobagem o tempo todo, enquanto o cara tá tentando jogar. É exatamente isso, Mascavo. Por isso que a grande maioria dos jogadores não vai brigar por essa regra, velho. É por isso que até hoje você nunca viu, é que nem você dá o poder aos alunos decidir se o professor vai falar ou não em sala de aula, velho. Você acha que os alunos, por livre e espontânea vontade, se você chegar numa empresa e falar assim, ó, trabalhadores, meus companheiros e companheiras, você tem um chefe, e esse chefe ele vai poder falar com você o tempo todo, o quanto ele quiser. Ou esse chefe vai ter três pauses, por hora ou por dia, pra falar com você. Você vai preferir o quê, velho? Você vai querer deixar o seu chefe falar com você o tempo todo? Agora, se seu chefe for muito bom, por uma pessoa que te ensina, que tá do seu lado, que contribui com você, que te acrescenta, você não vai virar e falar, porra, velho, eu gostaria, eu pago o maior pau pro meu chefe, eu gostaria de ter dica dele o tempo todo. Não é? Para pra pensar, é um negócio simples, rapaziada. É um negócio simples. Se você tem um chefe que é bom, se você tem um professor que é bom, você vai querer que ele fique o tempo todo ali te auxiliando, velho. Eu queria três pausadas do chefe? Não, porra. Porque seria como abrir outra função dentro do servidor, já que o IGN estaria de fora. Ou uma função a mais ou duas da mesma, alternando entre si a cada tática. Salve, Maringa. Salve, Maringá, velho. Salve, Maringá. Salve, Galgal. É um ciclo vicioso, porque ele funciona assim, tá ligado? O cara que tá jogando, ele não quer o técnico dele charopando o tempo todo. Porque ele acha que o cara não sabe nada, muitas vezes, e vai atrapalhá-lo. Olha a entradinha aí. Aí, daqui a um tempo, ele vira o técnico. E aí, como já tem, alguns que eram jogadores, hoje são técnicos, e aí o jogador dele de hoje, não quer o cara falando o tempo todo, porque vai ficar charopando. E aí fica esse ciclo vicioso, tá ligado? E quem tá jogando agora, não quer ouvir o treinador o tempo todo, mas daqui a pouco ele vai ser treinador, e os caras não vão querer ouvir ele também, entendeu? Se você não defende o treinador enquanto você tá na ativa, dificilmente vão te defender quando você virar treinador, tá ligado? Essa é a... Essa é o... Né? Essa é a reflexão. E a G2 está no jogo, 8x5, né? 8x5. É jovens jogando, meu Deus do céu, esse velho tiltado falando no meu ouvido, leiteiro chato. É, mas então, mas é por isso, velho. Por isso. Esse Snacks tá ruim de doer há anos já, estatisticamente pior que o próprio Ruxi, e beitando o time dele ainda. Então, e aí, aí entra várias coisas, né? Porque o Snacks aí, quando ele entrou, ele tava legal, né? Imagina o Carrigan só passando o cal sem precisar trocar pros varejeiros. Acabou pra nós, acabou pra nós. É melhor deixar como tá, rapaziada. É melhor deixar como tá. Por isso que eu nem fico pesando muito, velho. Hoje em dia, é melhor deixar como tá, velho. O pessoal vai escrevendo ali, tá escrevendo, mas já teve muito dano no round, né? O problema é que são cinco jogadores, e ter outro falando o tempo todo é ruim até pra quem joga. É tipo você jogando o lobby e o chat passando cal. Estar na partida é diferente de assistir. Pois é, então... Isso atrapalha o tempo dos jogadores. Olha aí. Então é você falando que o técnico é tão burro e tão leigo que ele não vai ter a noção de quando ele deve falar dentro do jogo, não. Olha que técnico burro e leigo que você tá assumindo que é o seu, tá ligado? Um cara que você tem que manter o microfone dele fechado, senão ele vai te atrapalhar. Esse, você resumiu exatamente o que tá acontecendo hoje, tá ligado? Feche o microfone desse bagre porque ele vai me atrapalhar se ele puder falar o tempo todo. Olha que mundo é esse que a gente tá vivendo, entendeu? Niko, é tipo assim, é como se a regra estivesse defendendo o jogador do profissional horroroso que tá atrás dele. Pensa nisso, tá ligado? Pensa se existe alguma lógica. A gente precisa fazer uma regra pra defender os pobres jogadores do profissional horroroso que tá atrás dele e que vai atrapalhar o jogo dele se puder falar o tempo todo. É muito... Mano, não é lógico isso, velho. Não é lógico, velho. Você tem que acreditar que esse treinador ele é capacitado pra olhar o que tá acontecendo e falar, pô, peraí, ó. Agora, ó, tô quieto. Agora eu tô quieto. Agora tem um... Guarda essa porra no 3x5, tá ligado? De repente... Pô, mas atrapalhou. O cara nem ia guardar. Mas aí ele tem que falar. Aí, de repente, ele tá ali sossegado. Aí, pô, ele tá ouvindo o cara com uma dúvida. O jogador pode até perguntar no meio do round. Pô, o que você acha? Você tá aí? Você tem alguma ideia? O que eu vou fazer? Você lembra qual que é agora? E aí vai, velho. Agora, uma coisa que eu acho que é uma sacanagem. É uma sacanagem. Você tem esse treinador hoje que ele não pode falar o tempo todo. Mas ele pode ter as folhas. O jogador pode ter as folhas. O que a gente tá vivenciando hoje é a prova com consulta. Eu não acho correto... Você vai falar, pô, Gal, aí você viajou legal. E beleza. Eu acho que é discutível. Esse negócio de você ficar com a folha o tempo todo, com tudo escrito o que seu adversário vai fazer, o que você vai ter que fazer, isso não é correto, tá ligado? Porque em qual esporte você pode até virar e falar, pô, Gal, o cara lá da NBA, ele tá jogando e tem um estatístico que tá vendo tudo do jogo e passando essas informações pro treinador em tempo real. Beleza. Ah, mas... E o jogador? Esse treinador, ele vai poder ficar atrás o tempo todo falando e ele estando com a folha cantando o jogo ali, sabendo o que vai rolar, o que não vai rolar, quais as tendências? Eu não sei, velho. Na NFL tem isso daí? Né? O jogador, ele tem acesso ali a tudo que vai rolar? Eu acho que são coisas aí que é um assunto interessante, eu ia adorar usar a folha, eu ia adorar, mas eu acho que é um recurso aí, né? É um recurso que dá pra se discutir, velho. Goleiro na hora do penal com a cola na garrafinha das cobranças, então, isso aí ajuda, não ajuda? Mas eu entendo que o esporte eletrônico por ser uma parada mais moderna, meio que justifica o cara poder tá com a folha ali e tal, e olhando. Errigan, olha o Kerrigan aí, que homem, hein? Abriu o bombe B pra cima do Malbis, ganhou o round, aí era só uma porra. Calma, você tá viajando. A própria Valve, quando baniu, quando proibiu a comunicação em 2016, falou que eles querem cinco jogadores jogando e não seis. CS é 5x5 e não 6x6. E a Valve é completamente contra que o jogo vire 6x6. Mas é que tá, velho, o que você também tem que entender é que a Valve, apesar de ser a dona do jogo, é um jogo, que se você deixar tudo pra Valve resolver, ela não vai conseguir nem tirar os cheaters do jogo, nem fazer uma operação, nem organizar um campeonato direito, porque nem é ela que organiza. Então, se você deixar e acreditar que tudo que o Pai Gaben quer pra nós é o correto e o suficiente, nós nunca vai evoluir em nada, tá ligado? Você precisa mostrar pra Valve que dá espaço pra ter esse sexto jogador, esse técnico não ser marginalizado, achando que se o técnico falar ele vai roubar, ele vai entrar de espectador e ficar vigiando o time inimigo, ele vai tentar uma vantagem, né? então é um negócio, é quase que uma parada, velho, que a Valve ela coloca essa ideia de ah, eu não quero seis jogador, porque a Valve ela não quer ter problema, ela não quer correr risco, e ela tá certa, mas se você quer a melhor e evolução do seu jogo, você vai ter que brigar por correr risco, às vezes é correr risco, nada vem, não é? você tá lá no útero materno, você tá no quentinho, você tá recebendo comida, você tá no bem bom, e você de repente tem que enfrentar o mundo, e isso é risco, você vai querer sair, você sai chorando, se deixar na mão da Valve, ela não faz nada, nada, se você até o momento não percebeu que se deixar na mão da Valve, ela não faz nada, eu sinto muito, velho, ué, mas verás, se ele for bom, tem que botar ele pra jogar e não falar, não é verdade? ok, se for bom, tem que jogar, ué, dá pra jogar, dá pra falar, nove a seis, eu já me perdi, e o jogo tá bom, olha aí, estarei na arena da Blast sexta, sábado e domingo, aguarde plaquinha para a tribo, te amo menor que três, tamo junto, olha aí, estaremos aí esperando, que vou querer ver essa plaquinha para a tribo, né? Gal, o time do nosso Gaules espanhol tá amassando no World 2024, vale a pena torcer? Cara, não sei, velho, não sei, tá aí, né, o Mad Lions, né, o boy Mad Lions, né? manda um salve pro meu amigo Moraes, vulgo pescoço de mola, o pescoço de mola, hoje eu vou torcer pra Pen, no Mundial de Sebelum, velho, e Broke, aqui é terceiro mapa, rapaziada, aqui é terceiro mapa, aqui é terceiro mapa, olha o Nico, o Nico falou, não vou esperar a tropa não, já foi sem o Snacks e sem o Monezy, nossa, o Monezy vai morrer aqui, não, ele é gênio, gênio nada, morreu, e aí sobrou na mão do Snacks, Snacks, educa eles, Snacks, educa eles, porra, cala a boca do chat, Snacks, ó, 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 nossa, parou de defusar, agora o cara não aparece mais, nossa, rasgado, até travou, vixi, ó lá, até travou, meu amigo, ele parou pra virar pra flash, o que você acha, o Bergão classificado pro Major e agora do nada não tá mais, hein, o BNZ é classificado pro Major e agora não tá mais, mas não tá classificado, não tem ninguém classificado pro Major, velho, não tem ninguém, você tá falando do RMR, né, no momento não temos ninguém classificado pro Major ainda, 44 meses juntos, Gal Gal, muito obrigado pelos 44 meses, essa semana, manda um abraço pra ela, beijão do Gordo, um salve, tamo junto, né, o Bruno Luiz e a filha dele aí, um beijão, tamo junto aí, é nóis, Obrigado, tamo junto, muito obrigado, Frozen, é só o Malbeco aí, Malbis, uma killzinha, bom bebê, é da Fez, a Fez está, né, sem problemas aí, no Mundial, do CBLOL, né, do CBLOL, a gente tem a Pengame, é meio dia mesmo, estamos no aguardo, aquele clima, né, aquele clima, mano, confesso que não vai ser nem de perto a mesma, a mesma, a mesma coisa, velho, esse Mundial do CBLOL sem o X, velho, porque, é, existe a parada, né, da partida, e aí tem o pós ali da partida aqui, né, mas você não acha que isso iria emburrecer os jogadores? Por sempre esperar o vir do técnico as caos, acho que poderia ser que nem na NFL, o técnico pode falar somente com o capitão o tempo inteiro, e o capitão repassa. Pode ser, ó que maneiro, tá ligado? O técnico ter o tempo inteiro, esse, essa voz com o capitão, só aparece no ouvido do capitão, é, pô, já é algo melhor, pra quem não tá sendo ouvido por ninguém, né, já, já, pô, ser ouvido pelo capitão já é good, saca? Eu, pô, já, já melhora alguma coisa, 10 a 6, calma aí, 11 a 6, né, time out, aí o pessoal vai se complicando, aí na transmissão, 11 a 6, já melhora alguma coisa, né, agora, esse lance de emburrecer os jogadores, é, 41 meses e contando, tamo junto, obrigado Galgal, por sempre animar meus dias, inspiração para a vida toda, TNJ, tamo junto, a gente vai, pra um lugar perigoso, que quanto mais ele, o jogador ouvir o técnico, mais ele vai ficando burro, é assim, na partida personalizada, tem um slot para o técnico de cada time, aí eles podem conversar durante os intervalos dos homes e no pause tático, nada além disso, seria algo a se fazer para o CS? É, a gente fica, eu acho que no, a curto prazo, eu não imagino nenhuma, nenhuma modificação, é um negócio que vai demorar, vai demorar, vai demorar aí, pô, pelo menos aí, mais uns, ó, se eu tivesse que chutar, quando que o capitão vai ter, oportunidade, de falar o tempo todo, eu acho que não acontece nos próximos pelo menos 10 anos, velho, pode ser, eu ficaria muito surpreso, se acontecer daqui 2 anos, 5 anos, porque eu acho que vai ter o, o, o tempo, de quem está jogando hoje, ir para o outro lado como técnico, aí ele vai olhar e falar, caramba, velho, pô, que vacilo, eu gostaria de falar o tempo todo, aí ele vai demorar para convencer esses jogadores, que estão atuando, e aí o cara não vai também brigar muito por ele, e aí vai rolar, aí, eu acho que vai uns 10 aninhos aí, talvez em 2035, 2040, talvez esses treinadores tenham mais liberdade, 3 anos max, mano, 7 meses do puro suco do empreterimento, que é Ericann, G, 3, X, se falou ao X, olha o Monezir, 2 mil e 24 com muito mais saúde, de puro suco no projetinho, PIS, aí, o Jonah está aí mandando, né, o Hunter vai guardar agora, ou vai tentar, a face vem para o 12, estamos juntos, salve Gal, me casei no sábado, estamos em Lua de Mel, e assistindo a sua live, legal, minha esposa, que não é megera, é sim, já começou a acompanhar e gostar da live, a megera, Maria Lute, minha esposa, que não é megera, é sim, começou a acompanhar e gostar da live, manda um abraço para nós, Felipe e Grace, caramba, que Lua de Mel é essa, Felipe e Grace, caramba, velho, porra, que beleza, né, muito obrigado aí, né, aí, Gal, como você vê a situação do Blade, coach da nave, usando anotações em papel, para consultar durante a partida, e ajudar o time, eu vejo pelo lado de que, velho, se você está fazendo, e ninguém está proibindo, e você vai ter uma vantagem, em relação a isso, na competição, se você não usar, você está sendo bobo, né, tudo que você pode tirar uma vantagem, e não estão proibindo, ou não estão falando que é errado, ou contra as regras, se você não usar, meu amigo, a única resposta de você estar certa, é se você estiver ganhando tudo, velho, porque se o cara que está ganhando tudo, está cheio de folha, anotando, falando e tal, não sei o que, aí você fala, porra, olha lá que bobão, e aí quando você vai jogar contra ele, é pau, aí não tem, não é, não tem muito, normalmente, esse cara, e, estar no topo, e tirando proveito, de todas as brechas, e oportunidades, que ele tem na competição, o ele estar no topo, já se dá disso, no jogo, estamos falando de quem olha para o CD como esporte, é, então, tem isso, tem o CS jogo, diversão, e tem o CS competição, o CS competição, o CS competição, o CS competição, Eu tenho até uma outra dúvida, né, barra reflexão que a gente pode fazer aí nesse intervalo aí, porque vai pro terceiro mapa, né? Que bom que vai pro terceiro mapa, porque o outro jogo não ia adiantar, velho, ia começar aí, aí, ó, 13x6. 13x6, tá aí, meus amigos, tá aí.